Bora conferir esse planner maravilhoso da Tilibra. É um planner grampeado, perfeito para quem gosta de ter a visão mensal para fazer o seu planejamento. Inicialmente temos o calendário de 2023, 2024, feriados internacionais, posteriormente um espaço aqui para fazer anotações diversas, uma capinha super fofa. Aqui já vemos o planejamento anual. Tem um espacinho para cada mês do ano. E posteriormente vamos ter uma folha grandona para cada mês, onde você vai fazer seu planejamento mensal, já que você tem essa visão. Temos também o calendário do mês anterior, do mês seguinte, um espaço para anotações importantes, prioridades. E no fim também temos algumas folhas para realizar outras anotações que são relevantes dentro do seu planner. Tchau. 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 Tchau.